presente astuto resgatar 10 tiros beleza 3 1 1 2 próximo ascensão mais 10 tiros beleza 20 nível 15 da mais 10 20 da mais 10 é que dá 10 tiros o banner principal oi então vamos atirar aqui na frente do chocolatinho quem sabe não vira um lugar de sorte bom vamos lá deixa eu dar o tirinho daqui porque vai que vem a elen se viesse a elen mano já não dropava mais nunca mais eu vi zaronimos esse menu é muito bonito mesmo tá veio bem nada é então o me speaks você encontrou a personagem que é o motivo de eu estar jogando esse jogo a miaba é o motivo de eu tô jogando então vamos lá em chat vai brigar dourado agora que medo não dá mais um zão aqui né vai saber né a tchei é tira um tempinho para se relaxar a mente mano lembra que eu passei raiva lá também no outro e no lançamento visão e vai vir a corrida nos próximos 10 já pensou mano 6 bonecos só tem dois que eu não quero se vier a grace alexandrina que nome legal a que eu mais quero é a corrida ou a a 11 11 11 11 11 a soldier 11 a soldier 11 mano é só o furro e a neko que eu não quero é só um mano é só esses dois mano que eu não quero se vier qualquer um dos quatro aqui mano eu tô felizão mas se vê qualquer um dos quatro que eu tô felizão mesmo eu queria mais a corrida ou a grace mas se vier uma das duas aqui eu também tô felizão mano 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 são quatro para seis não é possível que vai vir exatamente que eu não quero mas eu não vou fazer erro mano não vou fazer erro eu vou aceitar eu vou aceitar mano não importa o que que vem eu vou aceitar tô com o medo e eu preciso pegar essa boneca até o fim do banner também velho se meu furo eu já aceitei que vai vir um furo a neko eu já aceitei já se vier eu nem vou fazer um lá mano eu vou ficar eu vou ficar simplesmente não reaja vou ficar e é igual a é der a mano eu tô com muito medo eu detesto gacha mano quem foi o imbecil que que me indicou gacha velho mano olha isso aqui mano olha o tanto de ponto alguém me deixou mal acostumado mano 600 mil versus 230 caralho e agora em chat acho que eu vou na base da ameaça se vier um furo a neko dropa o jogo tá ligado aí pronto aí o da way vai me dar a coleta não melhor se vier a coleta não dropa o jogo mas eu já não vou dropar eu gostei bastante do jogo apesar de eu ter achado os negócios automáticos do Perry meio pai eu gostei bastante do jogo e pô o apete baixo é só 300 para pegar o boneco que eu quero e não olha que eu tô mais que eu pego um furo que eu apliquei eu me fude tanto na vida eu nunca já chupei buceta que eu quero eu quero que você acabe com a sua vida eu não tô nem aí aí eu sou tão fudido na vida não consigo emprego não consigo buceta não consigo dinheiro mas eu quero ver você se fudendo porque é engraçado ver o steamer se fudendo o moral mano é moral mano Não, veio só o roxo, só Só o roxo, vamo ver É, a Gameplay é legal, pelo menos Pega aí, vamo esperar o Ad, pega aí Tá bom, meu, senta argumentando, sobe refutando Para, Kuro, para com isso aí Já foi, ah, já tá, tá bom, beleza Beleza, eita, as fisgadas Engine Ele dá pra pousar com a colher, é um sinal, é um sinal, ó É um sinal, já tá vendo É um sinal, mano Pior que me disseram que o Odin pegou um boneco no banner de arma Então, um boneco T5 no banner de arma Então, pelo jeito, dá pra pegar boneco lá, mano Me disseram, se é verdade, eu não sei Uma bonita animação, né, mano Mano, tá travando mais as animações do que nos próprios trecos, mano Ai, que medo Veio dois roxos, beleza Arma Que da hora de sair da arma Quanto suspense, mano É agora, hein, chat É, depois isso aqui brilhou, hein, mano No garantidão lá Ô, Cajueiro, torce a favor do meu progresso Não Não, eu nem sabia que a boneca já era jogável Nice Nice Nem sabia que a boneca já ia vir disponível agora, mano Meu Deus, nice demais, mano Nice Caralho, mano Nem sabia que ela tava no game Eu jurava que essa boneca ia ser T5 Ia ser banner da 1.1 É agora, hein, mano Ai, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Já vou avisando que quem voltou no furro, mano Eu vou banir, viu, mano Ai Calculei errado aquela hora lá Pensei que ia faltar 3 Hora da verdade, hein Eu tô com muito medo, mano Eu tô com muito medo, mano Ai, eu tô com muito medo, mano Ai, eu tô com muito medo, mano Eu tô com muito medo, mano Para, mano Para, mano Para, mano E agora? Que demora Que demora Que demora Que suspensa Eu vou morrer agora Ai, eu tô com muito medo, mano Ai, eu tô com muito medo, mano Nossa Nossa Caralho Não veio o furro, escapei Escapei Não é a correnta Mas eu elogiei a gameplay da boneca Escapei Ufa Chupa salami, seu otário Vai tomar no cu todo mundo Tava nem aí com o boneco Não veio o aneco Tá bom Tá ótimo Ufa Nossa Ah, o primeiro tem 5, mano O primeiro tem 5 Vem logo a risa, mano Deixa eu ver se dá pra me dar tiro Aqui ainda Pega aí Nossa, gente É demais, mano Não tava nem aí, mano O importante é não vir o furro Pode ser o cubo achando caralho Ai, um tiro aqui, ó Um tirinho, um tirinho Um tirinho Se vai brilhar dourado agora Já pensou? Confirmar Ah, tá Tá bom Calma aí Deixa eu dar uns 3 tiros aqui Calma Ai, não veio o furro Amém Eu estou livre Paguei aí Dá pra ver se vai brilhar dourado aqui, né Vocês viram que aquela hora lá Que brilhou Fiz uma animação diferente Mais umzinho Já pensou ver a corrida? A corrida vai acabar sendo o único boneco Que eu não vou Ai, quase fui É uma arma random Aparece com a Lucy Ó, agora que eu reparei o nome dela É Lucy, mano É o mesmo nome da arma do Negan Do Do The Walking Dead, mano E ela usa a mesma arma que ele Será que é de propósito? Vamos lá Mais 5, hein Mais 5, mais tira, hein Primeiro deixa eu pegar a minha Minha Ellen aqui, né Pra começar o jogo bem, né Dá licença Pegar a Ellen aqui, né Não, não teve animação, né Não fez animação aqui A gente já sabe que não vai vir, né Ah, mas veio roxinho Deixa eu ver o que veio Nice Outra corrida Já tá C1, já Corrida, ó Sou caco Ah, só caco Mais 5, hein E aí, Asunia Como é que você tá? Nossa, esse difícil O bagulho é mó levão, né, mano Ainda mais depois do trauma Que a gente passou lá no Com a otimização do Utreme, né, velho Beleza, 5 Tá, não brilhou Deixa eu ver Não dá pra ver Ah tá, falta 8 Pra brilhar roxo O jogo da Chiruga Graças até que bastante, viu, mano E você meio que pega um T5 Quando chega no nível 8 Só caiu um T5 Vamos ver o que veio Beleza Arma de novo Quero o boneco, jogo Quero o boneco, mano Pô, esse vai ser o time Que eu vou jogar, então Vai ser só o caco A Lucy No próximo Pega o Lobo Para Nem acredito que eu escapei Desse boneco, mano Ufa Nossa, sim, Zip Você viu que o combate Ele é bem fluidão É uma delícia, mano Vamos lá Pronto, escapei vivo Do furro Escapei vivo Obrigado, senhor Eu sei que tu me sondas No mundo tereis aflições Mas não temas Pois eu venci o mundo Estou livre Nem acredito Tá tudo bem O cabra tá quase morrendo Por causa do lugar Para, mano É porque o bago mexe comigo, mano Gacha mexe com a cabeça É porque o Gacha, mano Comigo Esse é o motivo De eu gostar de Gacha Nossa, mano Eu gosto muito Porque ela parece a Quando ela faz a tesourana Parece a Gwendol, mano O Gacha, mano Ele me dá uma sensação De igual de quando eu era moleque E E ele Ele me dá Tipo Quando eu comprava um moleco novo Ganhava uma carta nova Tipo Jogando Ele me dá a mesma vibe, mano De Tipo Um brinquedo novo Sabe Da hora Esse menu, mano A primeira T5 Rina Que da hora Os bonequinhos Parece os bonequinhos Que legalzinhos Os bonequinhos, mano Eles são gangbuns Me lembro um pouco A Incori É, o time que eu vou jogar Vai ser a Rina A Soukaku E a Lucy Vamos lá, hein Mais um tirinho Tô no 78 Não Tô no pit 12 12, 12, né É, 12 Bora Ó, ele vem vindo Não é possível vir, né Ah, eles devolvem o Alfield Que ótimo, mano Tá, não veio nada Tentei, tentei Pra ativar a passiva dos bonequinhos Tem que ter pelo menos dois A mesma A mesma A mesma facção Ah, então é igual a Resonância A time de ressonância Ela do Genshin Pô, mano Minhas primeiras impressões do jogo Foi ótimo, mano Sinceramente Nossa, chat Eu preciso urgentemente comer algo, mano Tô passando mal Genuinamente, mano As primeiras impressões Foi ótima Aí vai ser lugar de sorte? Não Se eu ganhar os 50% aqui E pegar a Ellen Sim Aí vai ser Ai, que bom que eu peguei Pô, minhas primeiras impressões Foi ótima, mano Acho que eu já defini bem, né Tudo que eu senti enquanto jogava É nada demais, ufa Pô, me diverti bastante até agora, mano O jogo me ganhou muito Eu não dropo mais, não Acho que eu não vou jogar com tanta frequência assim Igual eu jogo o Utrin Vocês veem aí que eu acordo cedo pra jogar o Utrin Vocês veem aí, mano Que eu faço 30 horas de live pra jogar o Utrin Mas eu vou jogar com bastante frequência Eu gostei de verdade Genuinamente Eu vou jogar o Utrin